Eu recebi uma carta malcriada de um provador do norte do Brasil Diz que eu levasse 10 nota de milo e cruzeiros novos para um desafio E cruzeiros velhos eram 10 bilhões, eu podia ir e não era frio Botei no bolso um talão de cheque, peguei o eletra e fui posar no rio De caravela eu voei para o norte e fizeram uma festa que dava arrepio De caravela eu voei para o norte e fizeram uma festa que dava arrepio Quando cheguei veio à noite cantando curioso pra ver o provador do norte Com cabeça chata não temia a morte, respondeu cantando levou de barbada Perguntou se eu tinha levado dinheiro, respondi que sim, não me assusto de nada Puxei 10 mil conforme a proposta, joguei mais 10 mil, dobrei a parada E no caminho do irmão nordista me atravessei, fiz uma encruzilhada E no caminho do irmão nordista me atravessei, fiz uma encruzilhada Cava da peste era um sergipano, puxou a viola e eu puxei também Saiu na linha e eu virei o trem, o povo rodeou a pegada foi feia Jogou um peixe por cima de mim, por cima dele joguei a baleia A noite toda sem repetir verso, fiz o seu pescoço saltar uma veia Ele zangado me jogou um coco, eu bebi a água e enchi de areia Ele zangado me jogou um coco, eu bebi a água e enchi de areia Amanheceu e nós dois agarrados e o sergipano era bom de fato Estalava os olhos, parecia um gato Pra tomar café me pediu bom jeito Fez o convite e eu não aceitei Continuei lhe botando defeito Dizendo aqui, tu também não toma São vinte milhões, a trova tem respeito Eu tenho fome, mas não como nada Sem deixar primeiro o serviço feito E o desafio durou doze horas e o bom sergipano ficou meio roubo Se perdeu na rima, quis bancar o louco Fiz ele rolar pra baixo da cama Levou uma vaia do povo presente Fiquei cantando pra uma linda dama Salvei o povo, fiz a despedida Quando tiver outro, se quiser me chama E lá do norte do meu Brasil Eu trouxe o dinheiro, mas deixei a fama E lá do norte do meu Brasil Trouxe o dinheiro, mas deixei a fama Tchau 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 Tchau